Mitsu Bukai Fala aí chapas que acompanham aqui o canal Mitsu Bukai Hoje mais um episódio Não é episódio não, como é que é mesmo? Capítulo Eu nunca vou decorar essa caceta Eu que te puxei pro erro Galerinha, vamos dar continuidade a nossa leitura Que tá cada vez mais creme de la creme aqui Dos episódios, capítulos do mangá Não esquece de deixar aquele like nesse vídeo Por favor, de se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Para chegarmos à marca de 80 milhões de homens Dá uma olhadinha aí no clube de membros E por que não, agora dá pra hypar o vídeo Você dá o like Aí aparece assim ó, hypar vídeo Aí você vai lá e pum Você pode gastar essas hypadas aí Hypa aí pra nós aumentar a nossa frota Que tal, hein? Então é isso, Glaucão tá acordado? Ótimo, era o que eu precisava E você aí que vai acompanhar a nossa leitura Não esquece de deixar o mangá às vistas de um lado E do outro você ouve a gente Eu fico olhando aqui as palhaçadas Você que sabe que a edição também tá show de ver Para que eu fico com vergonha Para! Ai, para! Vamos lá então, senhoras e senhores Piratas de Usopp Aquela vinhetinha lá do começo Vai lá, bota lá Capítulo 1124 Melhor amigo O homem que quer agir Nos céus O dirigível de Big News Morgans Desliza levemente pelos ares Mesmo após o enorme peso das informações reveladas Porém, as intenções do jornalista Não são tão leves assim Vamos nessa Tá na hora de causar Temos notícias quentíssimas em mãos Vamos incitar o medo Criar a imagem do futuro mais aterrorizante possível Usar o desespero Para vender mais exemplares Da Gazeta Econômica Mundial Anos se passaram E a princesa Nefertari Vivi Continua não aceitando se calar Diante de injustiças E, mesmo tendo sido salva Pelo oportunista dono do jornal econômico O desafia, sem medo Para o pânico de Wapol Nossa, como você é detestável A fala do Vegapunk foi claramente otimista Vê se não se mete não, ô princesinha Fica na sua Senão eu te exponho também Não é o seu problema, hein Seu frango mentiroso Ninguém com o mínimo de inteligência Vai ficar na palma da sua mão Ô, bibizinha Nós não queremos incomodar Este digníssimo cavalheiro E perder nossa única segurança Não concorda? Não Não queremos desperdiçar essa oportunidade Até a verdade é sensacionalista O mundo inteiro está afundando no mar E eu aqui Comandando tudo no céu Essa era é perfeita pra mim Espero que não se arrependa de me contrariar, princesa Até parece Se o mundo for acabar de qualquer jeito Nunca que eu iria rastejar pra salvar só a mim mesma De enxol molhada Em todas as histórias que podemos escolher contar Ei, bibizinha Acaba lá E um com Barba Negra Versus Trafagarô E um com Shanks Versus Ilstar's Captain Kid E um com Chapéu de Palha Assassinando o Doutor Vegapunk impiedosamente Mentiroso de uma figa Em Egghead Todo o caos teve uma pausa Após a liberação do hack de Joy Boy Pouco a pouco Este silêncio é quebrado Com marinheiros acordando Por remadas em um pequeno bote Conduzido pelo choroso Sentomaru E com uma ligação Recebida por Kizaru Respondam Não me digam que estão todos mortos O que aconteceu aí Egghead Que gritaria, né Por que logo você está atendendo Bonsalino O que aconteceu com todo mundo Parece que todos apagaram E estão espumando pela boca, né O que aconteceu com São Saturno Eles também E a usina de energia Algum dos alvos escapou Vou deixar que os mais jovens Te deem todos os detalhes Assim que acordarem É bom você não estar fazendo o corpo mole Bonsalino Ei, Sakazuki Me diz Você já precisou matar seu melhor amigo Os questionamentos de Sakazuki Empurram diretamente as memórias de Bonsalino Para os momentos com seu grande amigo De quem tirou a vida A poucos minutos Caramba Que cabeção Eu sou da Marinha Você pode me chamar de Bonsalino Ah, quanto vocês vão me pagar? Hein? Essa prisão é só de fachada Vocês querem meu cérebro trabalhando para vocês, não é? Então, quanto investimento vocês pretendem oferecer para as minhas pesquisas? Você é um cara interessante, né? O que pretende fazer neste lugar? Eu criarei uma ilha que esteja 500 anos no futuro E vou chamá-la de Egghead Pode me dar uma mão, Bonsalino? Poxa Eu sou um aviante, tá? Bonsalino sempre fora paciente Há anos, aceitou que ao lado da Marinha Podia trazer alguma justiça para o mundo Ainda que fosse uma justiça incerta Mas, ouvindo as cobranças e questionamentos irritados de Akainu Logo após dedicar uma energia descomunal Para silenciar a sua própria bússola moral E executar uma tarefa que discordava veementemente Kizaru explode com uma certeza Você acha que eu estou fazendo corpo mole? É isso, Akazuki Se tem tempo para ficar duvidando de mim Então vem até aqui para ver por si mesmo Seu ingrato cretino Me perdoe, meu irmão Só cale a boca E já distante de Egghead O navio dos piratas gigantes Navega ao lado do Thousand Sunny Está tudo tão quieto Pelo visto a festa foi cancelada A primeira biritinha já foi a saideira Que sem graça, mané Pois é E é tão estranho ver o Luffy tão para baixo Mas eu compreendo Afinal, falhamos em nossa missão principal Por favor, me tire de Egghead Mas também convenhamos, chapa Eram cinco Gorosei, um Almirante, a Cip Zero Os Serafins e uma armada de navios de guerra, moçada Eu estou mais tonto que cachorro correndo atrás do rabo Foi um milagre a gente fugir daquele inferno Concordo com você Que patético Ele é um Yonkou Um velhote batendo as botas Não deveria deixar ele tão para baixo Quanta rigidez E no navio dos gigantes, Lilith finalmente acorda Ao lado de Chopper Nami, Sandy e Usopp Você acordou Ai, que bom Você está bem, Lilith? Lilithzinha Ah, verdade Estamos no navio dos gigantes Por isso é tudo tão enorme Sei que vai ser difícil ouvir isso Mas precisamos te contar Não conseguimos salvar nenhum dos outros Vegapunk Nos perdoe A Atlas te bateu com bastante força É compreensível você estar desorientada Entendi Está tudo bem Eu já ouvi o que aconteceu Ouviu? Ouviu de quem? Só me dá um minutinho para chorar Eita Não era para você ser a maldade não, hein? Nossa, que fome Superou rápido, hein? Se estiver com fome, os gigantes deixaram muita fruta para a gente Deve ser porque eu não estou mais conectada à York Veja bem O clima ali na mesa parece um tanto depressivo, não acha? Droga A gente prometeu salvar o tio cabeça de maçã O Lilith está triste por conta do que aconteceu Está tão mal que só comeu uns 5 caixas de uva até agora Ainda é muito Entendi O Lilith ficou mal com tudo isso Mas está de boa Eu acabei de escutar Então tenho certeza Como assim acabou de escutar, cara? Agora há pouco eu estava chorando Porque fiquei triste com a morte de todos Mas isso é só uma questão de perspectiva A verdade é que simplificando bastante Todos estão vivos Quê? Embora funcionalmente mortos, né? Eu... eu não entendi Então eles viraram... Fantasmas Basicamente o que eu estou querendo dizer É que vocês mantiveram a promessa que me fizeram Então não precisa ficar tão triste, Luffy A revelação de Lilith traz um gigantesco alento e alívio Para todos que lamentavam a morte do gênio De fato Para alguém que dividiu a sua consciência em corpos diferentes Conceitos como Morte Não eram tão triviais assim A promessa Foi cumprida E com isso Luffy e seus companheiros Tiveram sucesso absoluto Durante a sua visita A ilha futurista de Egghead Próxima tarefa Festa Opa! Parece que você está melhor Chapéu de palha Aí gigantes Valeu mesmo aí Por vir ajudar a gente, hein? Ah, que isso? Mas agora você está empolgado Então bora festejar Pregam a comida e a bebida Ô Zoro! O Luffy já está melhor! Eu estava só esperando Podem aproveitar Sem moderação Se estamos indo para o Elbaf Talvez eu encontre o Saul Ai, que bom, Robin! Faz o melhor brinde de todos aí ao chapéu de palha O Vegapunk falou que quer encontrar o One Piece Vai sacudir o mundo todo Vai sacudir o mundo todo, não é não? É isso aí! E quem você acha que vai chegar até ele e ser o rei dos piratas? Foi pra isso que eu vim pro mar Eu não tô nem aí se vocês estão comigo ou contra mim Porque eu com certeza vou ser o rei dos piratas! É isso aí! Um brinde! E assim o navio segue seu curso rumo ao Nordeste A tão aguardada terra dos gigantes A lendária Elbaf! Novo mundo Nação Guerreira Elbaf! Todos estão ansiosos para a chegada em Elbaf! Mas lá, uma silhueta também aguarda, ansiosamente A chegada da tripulação dos chapéus de palha Uma sombra, sentada calmamente Observando o oceano e bebendo com uma garrafa, diz Venha! O que os aguarda na terra dos gigantes? Fim do capítulo 1124 Não teremos capítulo nesta semana Força Lino chorando! E o Akainu mostrou uma compaixão ali, né? Eles são irmãos? Se pá, eles são irmãos igual o Luffy, o Saba e o Ace Sabia que o nome daquele ritual que o Luffy, Saba e o Ace fizeram em japonês chama Sakazuki? Ah, a bebida chama Sakazuki É, então E aí ele mencionar isso, abre uma margem de chamar ele de irmão Parece que o termo que ele usou em japonês É o mesmo que ele usa para o Luffy, para o Saba e para o Ace Eu esqueci o nome dessa chichonga aí Mas fato é que o Akainu finalmente mostrou assim Um brotherismo que a gente não tinha visto antes Uma compaixão É que o japonês não tem essa expressão para quem é muito amigo, né? Irmão, assim Uma coisa que unifica muito é o pacto que o Luffy fez com o Saba e o Ace É, então Mas aí é para transformar em irmão mesmo, de família mesmo, né? Sim, sim Não tinha me tocado nisso Mas é isso, cara E aí o Akainu ali cobrando o Kizaru Para o Kizaru virar chorando e dar uma nele A gente nunca tinha visto ele fora do humor preguiçoso dele A gente nunca mostrou esse lado dos caras E aí ele vira e fala Você já matou o seu melhor amigo? E depois manda ele ficar quieto Manda ele calar a boca e parar de encher o saco Pô, já tive que matar o meu melhor amigo Você está vindo aqui me cobrar ainda, meu irmão? Vem você aqui Se você tem tempo de ficar aí duvidando de mim Então vem aqui ver se não está todo mundo morto, desgraçado Por que meu melhor amigo? Porque aí no flashback mostra essa relação Já mostrou várias vezes Que o Borsalino chegou lá para cumprir uma missão Quando ele encontrou o Vegapunk para recrutar Só que aí no processo eles acabaram virando amigos O Kizaru ajudou a construir Egghead por anos Junto com o Vegapunk E nesse lance eles criaram essa relação de amizade Onde o Borsalino considerado o Vegapunk o melhor amigo dele Enfim, estamos indo para o Baaf Vegapunk Agora tem esse lance aí Vegapunks morreram Mas ainda tem a Lilith Que é uma personificação do Vegapunk Que não é tão maldosa assim E ainda tem a York do outro lado Então o Vegapunk está morto? Não está? Porque um pedaço da consciência dele está em corpos artificiais Isso pode ser considerado uma morte? Isso pode não ser considerado uma morte? Não sei Não sei Esse capítulo foi bravo, cara Esse capítulo foi bravo É, ele é cheio de camadas, né? Vale ler de novo Fora o Morgans ali no início do episódio também Achei muito interessante O lance dele dizer que vai ser o rei dessa era Porque já que o mundo vai afundar ele e está no céu Quem vai comandar tudo ali é ele Eu tenho curiosidade para ver a animação em relação ao Buster Call Porque a gente lendo desse jeito não dá a sensação de muita explosão Assim, de muita treta E foi um ultra Buster Call, né? Foi maior que os outros Buster Calls que a gente já estava acostumado Tinha mais navios Enfim, tudo isso que o Frank falou A perspectiva do Frank é muito boa sobre a saga, né? A gente estava com a Cip Zero Com o Gorosei Com o Serafins E sobrevivemos a tudo isso Estamos voando, meu irmão E quem está voando aqui também é nóis É nóis Estamos voando para a cama Espero que tenham gostado Episódio 1124 Check Lembrando que este vídeo está sendo entregue um pouquinho mais tarde Porque o nosso editor está de férias Mas aí isso aproxima a gente da semana que não ia ter mangá Então você está vendo esse vídeo E provavelmente daqui a alguns dias Uma semana no máximo Já tem o 1125 lidinho aqui para vocês Do jeito que vocês gostam Demorou? Valeu, chapaz! Até o próximo vídeo! Tamo junto! Valeu! Essa prisão é só de fachada Salário, ó Aí, gigantes! Valeu mesmo por vir ele Eita porra! Essa prisão é só de fachada Vocês querem meu cérebro trabalhando para vocês, não é? Seu cérebro! Vocês querem seu cérebro! Vocês querem meu cérebro! Trabalhando para vocês! O homem mais inteligente do mundo falando cérebro Cérebro, grauco! Os bretos te chamam de Glaucio É, vai, você tem que entender É, Glaucio Missão cumprida E não se esqueça de se inscrever no canal Para chegarmos à marca de 80 milhões de homens! Música Obrigado.